Oi! Você comprou? Mas como é que é o esquema? Queria ver se... Deixa eu perguntar pra ele Não é que o preto é pra fora aqui? Aqui é pouca luz É só pra fumar fora Ó, você tem aquelas Camelazinhas da Curry Não tá grosso? Funciona muito legal Tem uma melhor Tem uma... Tem uma de quem? Ah é? Sim, sim, claro Não vem cartão, não Pra nem comprar eu tenho cartão R$30,00 E a câmera R$115,00 E a outra A camisinha normal Elevator Elevator Tem uma área, né? E aí, ô Doca, quando é... Quando é som 1, ele é no... No negativo ou no sinal? No antissinal, né? Negativo não faz nada Negativo não faz nada, né? Dois... Trottle é o laranja A cauda é amarela Não faz nada Ah, ela tá divertida aqui A gente pode ir pra ver Mas tô de novo Como é aqui? É... O Levento, 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 o Levento... O Prime aqui da da Rope King, aqueles... Aquele é, esse aqui é o Levento...